Música Música O pagode está redondo É aqui que eu vou chamar Quem fica parado é você Se eu quero me revelar Música Bate um pouco Bate um pouco Deixa um pouco Se eu quero me revelar Se eu sinto Se eu for por isso Se eu não aumentar Se eu quero me revelar Música Música Música